Música Mas estas coisas e a maneira para ele fazer isto e quem o fará? Essa é a maneira escolhida por ele próprio. Ele escolhe. Essa é a maneira como ele deseja que seja feito. Como ouvi o irmão Perry Green, nosso pastor em Tucson, pregando a outra noite acerca de como Deus fez as coisas de certa maneira. Eu me esqueci de qual era o seu texto. Mas ele disse, é assim que Deus gosta disto. É assim que Deus faz isto. Bem, é isso mesmo. Agora, quem dentre nós vai lhe dizer, ele está errado? Quem se atreveria a se levantar perante a face de Deus e dizer, tu estás errado, senhor? Tu devias fazer da maneira como quero que seja feito. Da maneira como o doutor fulano disse que devia ser feito. Quem é esse decaído de suas faculdades mentais para dizer uma coisa como essa? Não, você não sairia dizendo isto, mas você pensa isto. Como na minha mensagem do anticristo. Surgirão falsos cristos. Agora, ele não disse falsos Jesuses. Veja, ninguém ficaria quieto ao ser chamado Jesus. A maneira do Senhor. Mas falsos cristos significa os ungidos. Ó, eles, cada um pensa que tem um são. Glória a Deus, ele pode fazer isto e fazer aquilo. Mas submeta-o ao teste da palavra e verifique onde ele vai se manifestar. Veja. Na mensagem da hora. Eles tinham um são no tempo de Jesus, mas não nele. Eles tinham um são no tempo de Moisés. Até mesmo o Datã tinha um são no tempo de Moisés. Ele disse, agora não penses que és o único santo entre nós. Deus tem muitos. Nós somente vamos começar uma organização aqui, um grupo de homens. Deus disse a Moisés, separa-te dele. E abriu a terra e os tragou. Ele tinha dado sua palavra original a Moisés, seu profeta. Ele não muda o seu plano. Veja. De modo que nossas ideias são erradas, as ideias dele são certas, sempre. E não tente lhe dizer que está errado. E não tente lhe dizer que está errado. E não tente lhe dizer que está errado. E não tente lhe dizer que está errado.